Boa tarde, guerreiros. Paulo Pirinski aqui com mais um episódio do canal Projeto Policial. Hoje vamos entrevistar novamente a doutora Ivana David, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, para conversar um pouquinho sobre o papel do judiciário na segurança pública. Vamos lá? Doutora, muito obrigado pela presença novamente e mais um vídeo para o nosso canal. É um prazer e uma honra ter a senhora aqui conosco. Doutora, no Projeto Policial o nosso objetivo é trazer profissionais de outras áreas que estão relacionadas com a segurança pública e a primeira pessoa que vem em mente é justamente a senhora por ter trabalhado à frente do Departamento de Inquéritos Policiais do DIPO e ter tido um contato tão intenso com a segurança pública do Estado de São Paulo. Qual que é a visão da senhora sobre a participação do judiciário na questão da segurança pública hoje? Eu acho que com o advento das leis de outurnamento tem mudado no nosso país. Porque se tem uma coisa que muda no nosso país todo dia de manhã é uma lei nova. Mas com o advento da lei de 1850, que é a lei que fala sobre crime organizado, que na verdade ela só vem reformular a lei de lavagem de dinheiro, a lei de interceptação telefônica, que eram leis que nós usávamos e sempre usamos para investigar o crime. Então o delegado de polícia, isso depois de 10 anos de corrigidoria, eram 44 mil inquéritos policiais que nós administrávamos no DIPO. Hoje o DIPO tem 150 mil inquéritos policiais e quando eu falo isso eu falo da comarca da capital. Só São Paulo? Só São Paulo. Santo André, São Bernardo, Osasco não faz parte. Não conta. Não conta. No índice de prisão em flagrante dia de 100, 120 por dia. O que nós prendemos por dia na comarca da capital tem Estado que não prende por mês. Os nossos números não tem pra ninguém. Adoro falar dos números em São Paulo porque não tem pra ninguém. E o trabalho do judiciário vem se intensificando cada vez mais exatamente no combate à criminalidade envolvido nessas ferramentas que na verdade são meios de prova para combater o crime. A polícia civil, que é quem tem o monopólio da investigação, é a polícia judiciária lá no artigo 144, parágrafo 2º da Constituição Federal, trabalha na investigação criminal hoje com inteligência. Hoje não é mais natural você ver um tira de carro campaneando. Aliás, é porque se ele der muito mole, ele morre. Verdade. Então hoje a inteligência e o meio líquido, inteligência artificial, faz com que a polícia trabalhe com investigação, seja escuta telefônica, seja quebra de sigilo bancários, quebra de sigilo telemático, todos esses meios de prova, às vezes com infiltração, às vezes com delação premiada, todos os meios de prova que faz com que a polícia engrandeça e se aprofunde mais na investigação e traz ao judiciário essa prova. Aí as pessoas perguntam, nossa, como está se prendendo no Brasil? Está se prendendo no Brasil por dois grandes vieses. Um, que o crime aumentou absurdamente. E dois, porque a polícia é por inteligência, investiga mais e chega com mais certeza à autoria do delito. Antes nós tínhamos as prisões em flagrante. Hoje quando um indivíduo é preso em flagrante, a comunicação da prisão em flagrante vem para o juiz e a prova toda do processo vem em cima do flagrante, ela vem muito forte. A ponto de alguma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal entender que a confissão quando dá prisão em flagrante não serve nem mais para atenuar a pena. Porque quem está preso em flagrante com um quilo de cocaína na bolsa, confessar é um de menos. Então nós entendemos, inclusive na Quarta Câmara, que isso já não existe mais, que isso já não faz mais nenhuma diferença. A confissão ela vem engrandecer ou serve como atenuante genérica quando ela traz ao julgador uma informação que não tinha. Como mais ou menos a delação premiada. E determina só que com outros requisitos e com mais profundidade. Então o flagrante sempre veio... Muito forte. Muito forte. Então a certeza da condenação na comunicação e na prisão em flagrante ou de um inquérito policial, de uma ação penal que se inicia com a comunicação da prisão em flagrante, ela é muito forte, ela é muito... Sempre se brincava que 90% das nossas prisões vinham em flagrante. É verdade. Porque a investigação demorava muito, nós não temos um déficit de funcionário, de material, e tudo isso que a polícia passa no país inteiro, inclusive aqui em São Paulo. Com essas ferramentas processuais que a lei traz ao julgador e que ela, através das devidas medidas processuais penais, concede à polícia via medidas cautelares incidentais, via medidas cautelares preparatórias, a grande maioria, faz com que logicamente a polícia acabe chegando melhor no autor do delito. Ou de forma mais rápida, ou de forma mais inteligente, ou de forma mais segura. E isso vem trazer ao julgador uma prova mais profunda, mais séria, mais clara, e o que vai, consequentemente, gerar uma condenação. Os crimes são gravíssimos. Hoje, tráfico de entorpecente, roubo, é o maior índice. Quando você vê o Plano Nacional de Segurança, você vê que quase 52% fica entre roubo e tráfico de entorpecente. Tráfico de entorpecente aumentou 202%. Depois vem corte de ar, depois furto, depois homicídio e depois violência doméstica. Esse é o quadro que nós temos. Os grandes roubos que nós estamos assistindo, ou seja, de caminhões de transporte de dinheiro e furtos, porque alguns limitam ao furto, são crimes que são normalmente, estão sendo monitorados, e quando a polícia chega, esses embates que são inevitáveis, já vem sendo, na verdade, investigado e a polícia consegue, há bom tempo, prendê-los. Ou, como aconteceu essa semana no interior de São Paulo, que foi um desastre, e que a polícia acabou não conseguindo prender o que teve troca de tiro, e, na verdade, foi um policial que acabou morrendo. Então, eu acho que a justiça tem que, cada vez também, se atualizar mais, ter mais mecanismo de investigação, e o trabalho dela no combate ao crime é esse. É o juiz criminal. Eu achei interessante. A senhora me fez refletir sobre, justamente, a dependência, na medida que a gente tem mais ferramentas para a investigação, que são ferramentas que dependem de uma decisão judicial, não são ferramentas clássicas de investigação, como a senhora citou, da campana. Realmente, se a gente depende de uma interceptação telefônica, de um mandado de busca, de uma quebra de sigilo bancário, financeiro, a gente tem que trabalhar com o judiciário. E, realmente, esse estreitamento é muito importante. Porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, o inquérito policial é presidido pelo juiz. Quando você instala o inquérito policial, baixa a sua portaria, e depois do prazo que o Código de Processo Penal determina, afora, você primeiro garante o juiz natural. Uma garantia que está na Constituição Federal. Então, aforou, você vinculou o juiz natural. Aquele juiz é o juiz do inquérito, vai ser um juiz de toda a investigação, vai ser o juiz da ação penal, e vai ser o juiz que vai ter que dar a sentença final. Isso é importantíssimo. Se as medidas cautelares forem incidentais a esse inquérito policial, aquele juiz é o competente para as medidas incidentais. E se as medidas cautelares forem preparatórias, o juiz que der a busca e a apreensão, ele se torna o juiz de toda a investigação. Então, a vinculação do juiz, na busca da verdade, pela investigação criminal, ela começa assim. E o inquérito não tem outro caminho. Aforou, Deus 30 dias de solto, Deus tem que aforar. E o inquérito, como às vezes outro dia eu estava ouvindo um repórter falando que a polícia estava demorando muito para investigar, e eu que não sou gente, você me conhece, perguntei onde estava o promotor e o juiz. Porque o inquérito não é da polícia. O inquérito é da justiça. Então, caberia a ele indagar ao juiz do inquérito por que o inquérito estava tão no sentir dele lento e quais eram as diligências que o promotor de justiça, que também tem lá na sua lei orgânica, o promotor natural, estava pedindo para o delegado cumprir. E se o delegado não estava cumprindo, quais foram as providências no âmbito administrativo, correcional e judicial? Simples assim. Estou esperando a resposta. Sensacional. Sensacional, né? Tem que ter... As coisas tem que ser um pouco mais... As coisas não são tão soltas. As pessoas... Então, porque a polícia está dormindo em cima do inquérito. O inquérito foi aforado? Então, agora quem está dormindo é o juiz? Também. Também. Mas é o juiz que inquérito. É ele que tem que determinar prazo, é ele que tem que... Estão batendo na pessoa errada. Pode até bater, mas bata junto. Em conjunto, né? Eu acho que é uma questão de comprometimento. Sabe, Paulo, o que falta é comprometimento. E se eu pudesse, eu escrevia no céu essa palavra. As pessoas têm que se comprometer mais. O sistema de justiça não é um sistema isolado. A justiça criminal não é o juiz criminal, não é o delegado, não é o investigador e não é o promotor. É todo mundo junto. A prova colhida, ela vem para o juiz. E é o juiz que dá a palavra final. Mas tem que ser todos juntos. Não tem como não ser assim. Então, a investigação não anda por isso. Bom, aí existem meios processuais, penais e administrativos para todos, inclusive a minha, a corrigedoria, para que aquele processo ande. Então, não basta você estarrar dizendo que a polícia não trabalha. Jamais. Precisa saber por quê. Doutora, acontece da gente ver, a senhora citou a mídia, citou outras, a população, às vezes, criticar o trabalho da polícia, ou criticar uma decisão judicial, ou criticar um posicionamento do Ministério Público, no sentido de, ah, a pessoa não foi presa, ela não foi condenada. A gente pode dizer que tanto a polícia judiciária, quanto o Ministério Público, quanto o judiciário, trabalham juntos no sentido da busca da verdade? Eu tenho a seguinte convicção nesse caminho. Eu acho o seguinte, nós somos todos operadores de direito. O processo penal é um grande mecanismo onde cada um tem o seu papel. O de um judiciário é de dizer o direito no caso concreto. Então, quando as pessoas vêm discutir ou o papel da polícia, ou o papel do Ministério Público, ou, eventualmente, condenar ou absolver o juiz, porque nesse país o que tem de médico e juiz é surreal. Você tem que entender, e aí vem a leitura, talvez a minha, de juiz, quem está falando. O Brasil, ele ainda não sabe que polícia ela quer. Então, o Brasil, ele faz o discurso de que rota na rua, aspas, e não é esse o trabalho da rota, é um grande grupo, trabalha, faz um bom serviço. Vou deixar isso bem claro aqui, eu gosto do trabalho da rota, tenho orgulho das fundas ostensivas, tu vê, as de agar, eu acho que é um grupo sério, de policiais sérios. Mas quando vem esse bordão, de rota na rua, matando todo mundo, a gente tem que perguntar, mas pode matar o seu filho também, ou só o meu? Quando se fala que judiciário bom é aquele que condena todo mundo à pena de morte, a gente tem que perguntar se ela também está incluída. Quando você vê o comentário de que cadeia é o hotel cinco estrelas, lugar de vagabundo, e que ninguém faz nada, estamos sorteando um pacote para afinados. Eu desafio qualquer um dessa sociedade a entrar num espaço físico que foi construído para 600 pessoas, isso eu vejo um CDP aqui, que hoje tem 2.500. Então, as coisas não são tão simplistas assim. Mas talvez eu, na minha função, entenda a leitura e esse olhar. Porque não é raro, no meu caso, você achar que traficante bom é traficante morto, menos o filho dela, que doutora, entenda, são as companhias. Esse menino nunca andou com 10 quilos de cocaína na rochila. Foi o amiguinho. E você, como um olhar de juiz, entende aquele pedido de mãe. Daí você fala, mas aquele traficante que devia ser morto, menos o seu. E isso, talvez, precisamos na sociedade. Primeiro, falar sobre isso. Segundo, a gente tem que fazer audiência pública. As pessoas têm que ouvir que polícia você quer. Então, o brasileiro tem mania de querer a polícia americana. Quer? Se você estiver em Washington e não parar para um policial e eventualmente entrar numa rua que está bloqueada, você morre. Mas você fala, mas eu nem vou ver o Trump. Não interessa, eu poderia ter ido. É outra polícia. E é essa polícia que você quer? Então, essas comparações... Talvez o meio líquido, o mundo digital, esteja melhorando um pouco mais. As pessoas são assustadas com todo mundo ter arma nos Estados Unidos. Mas isso é democracia. Eles escolheram ter arma nos Estados Unidos. Está na Constituição. Está na Constituição. Então, é isso. Talvez que o brasileiro tenha que refletir, tenha que falar, tenha que discutir, tenha que ter audiência. A gente tem que escrever sobre isso, tem que usar o seu canal e outras vezes falar. E fazer um workshop, trocar ideias. Até que as pessoas tenham certeza da polícia que ela quer. Porque ela quer a polícia prendendo todo mundo, menos o meu. Juiz condenando todo mundo. Esse juiz é muito lento. Olha a pena que deu. Onde já se viu? Mas o meu filho não. Meu filho merece prestação a serviço à comunidade. O crime de estupro é a pena de oito anos. Onde já se viu? Dá oito anos para um rapaz que mexe no cabelo da moça. Mas o moço do ônibus tinha que ficar preso porque era estupro, quando não era. Então, mas essas discussões, é uma discussão, é a vida em seu cenário. Isso é viver. E aí cabe ao papel do juiz. E aí cabe ao delegado de polícia usar a razão. Eu acho que a sociedade, eu talvez seja um pouco mais democrática nesse tipo de coisa. Eu acho que a sociedade pode reclamar sim. A sociedade pode reclamar do juiz sim. Pode reclamar com o delegado sim. Nós é que temos que ter a clareza, a tranquilidade e a profundidade de saber se aquela reclamação é justa ou não. E eu acho que esse é o grande desafio. Porque também se a gente não ouvir o outro, a angústia, a expectativa, até a crítica, nós não crescemos. As pessoas acham que a crítica é ruim. A crítica é boa. Porque eu fui professora do professor carnal e agora vou pedir licença pra plagiar. E ele fala que nessa situação só tem duas formas de viver. Quando alguém virar pra mim e fala, aquela desembargadora é cabeluda, eu só tenho duas coisas a pensar. Sou cabeluda. Adoro meu cabelo. Não tenho que ficar bravo com ele. Ou sou careca. O cara tá falando que eu sou cabeluda. Eu não sou. Esse cara tá mentindo. É outra certeza que eu tenho. Então é essa. Quando você tem a sua certeza e quando você tem o seu comportamento que faz o melhor no seu trabalho, a crítica do outro, é a forma com que você lê a crítica do outro. Ele tem direito à crítica. Tá na constituição. As pessoas não são obrigadas a gostar de você. Eu acho que o desafio é como ela coloca que ela não gosta de você e a sua concepção do que é você. Então quando eu, juíza de direito, tento fazer o meu melhor, estudo, falo sobre o assunto, tenho uma assessoria, dou Google quando não sei, faço o meu melhor e não dá certo, eu sou cônca de falar, sorry, o tribunal pode mudar, os tribunais de Brasília podem mudar minha decisão hoje e eu tentei fazer o meu melhor. Eu acho que o pecado tá quando você é desleixado, quando você é desidioso, quando você aperta o dane-se na sua vida e aí fica magoado quando alguém te critica. Na verdade, você ia perguntar pro senhor e eu falava também, né? Eu tentei e não deu certo. Eu acho que esse é o grande desafio de como lidar com a crítica e essa esperança da sociedade. A sociedade, eu acho bom, sabe Paulo, a sociedade acreditar que a polícia pode ser melhor, a sociedade acredita que a justiça pode ser melhor, a sociedade acreditar que a gente tem que mudar o código de processo penal, que a gente tem que mudar o código penal, porque enquanto eles acreditarem, tá valendo a pena. Perigoso é quando apertar o game, meu, viu? Guerreiros, encerramos mais um bloco de entrevista com a doutora Ivana David. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Projeto Policial. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.